Você pode me pedir que eu faça o que você quer Mas quando eu, quando eu, quando eu começar o trabalho Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Que eu faço o que você quer Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Que eu faço o que você quer Ai, não para Tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo na xereca Relaxa e sossega, relaxa e sossega Relaxa, relaxa, relaxa e sossega Você pode me pedir que eu faça o que você quer Mas quando eu, quando eu, quando eu começar o trabalho Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Que eu faça o que você quer Relaxa a buceta mulher, relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher, que eu faça o que você quer Ai, não para Tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo na xereca Relaxa e sossega, relaxa e sossega Relaxa, relaxa, relaxa e sossega